A última safra da soja terminou com novidades nos números, mas alguns obstáculos no campo. O período foi marcado pela chegada de uma nova praga ao estado, o que exigiu a atenção redobrada dos produtores nas lavouras. A safra 2013-2014 teve produção recorde no Rio Grande do Sul. Superou em pouco mais de 2% a safra passada, mas com o aumento da área cultivada isso representa uma queda em produtividade. Já que a produção de grãos por hectare foi menor. Os principais responsáveis por essa queda foram as altas temperaturas e as chuvas irregulares. Os dados ainda estão sendo analisados, mas o balanço feito por produtores e especialistas até este momento é positivo. A soja vem se desenvolvendo no estado, o que faz crescer a expectativa para a próxima safra. E olhando assim, nem parece que os produtores tiveram algumas surpresas ao longo do período da safra. Em janeiro, o governo confirmou a chegada de licover parmígera no Rio Grande do Sul. Os produtores e pesquisadores que já estavam esperando o avanço da lagarta no estado começaram a fazer algumas medidas de monitoramento para identificar a praga. Nós temos duas formas de fazer o monitoramento, que é a clássica, a batida de pano para lagartas com anticárcia e pseudoplusia. Ele coverpa não cai no pano de batida, ela fica fixa na planta, então a gente precisa de uma avaliação visual. Então, buscar na planta a lagarta. Também temos a opção do monitoramento com feromônio. Ele é bastante eficiente, a formulação é disponível no mercado, é fácil de adquirir. Então, ele é colocado numa armadilha e ali a gente consegue detectar a presença de adultos e a partir daí inferir na ocorrência de lagartas na lavoura. A identificação é o primeiro passo para o controle da lagarta. Só que o medo dos produtores de que ela se instalasse nas lavouras fez com que outras espécies fossem confundidas com a helicoverpa. Esse ano foi um ano de bastante ataque de lagartas em geral, então, assim, se tinha uma expectativa que a helicoverpa chegaria ao Rio Grande do Sul com a mesma voracidade que ela teve, por exemplo, na Bahia, no Mato Grosso, mas, na verdade, esse ano a gente teve um ataque muito intenso, foi da falsa medideira. Só que isso gerou muita confusão entre as pessoas que não têm tanta prática em identificar. Algumas características da helicoverpa armígera podem ajudar na identificação. Ela se enrola protegendo a parte da cabeça quando se sente ameaçada e tem três pés verdadeiros. São falsas pernas. São só três pernas verdadeiras, aqui, ó. Aqui, ó. Três pernas verdadeiras. E essas outras todas são falsas pernas. Cedópodos. A helicoverpa come as plantações em sua fase lagarta, que dura entre 12 e 15 dias. Depois, ela faz um casulo em forma de pulpa, geralmente no solo. O casulo gera uma mariposa adulta, macho ou fêmea, dando início ao ciclo com o acasalamento e com a postura de ovos. O tempo de vida da helicoverpa é de pouco mais de um mês. Do gênero polífago, a lagarta se alimenta de várias culturas, como a do milho, da soja e do feijão, todas cultivadas aqui no estado. Para evitar que a helicoverpa se espalhe, o controle deve ser feito ainda quando a lagarta estiver pequena. O Ministério tem acompanhado a Secretaria da Agricultura e a indicação é essa. Que monitorem e façam controle, entrem com alguma estratégia de controle, seja o controle biológico, fisiológico ou até mesmo com produtos sintéticos, o mais cedo possível e de forma correta. No momento, não estamos no período da soja que inicia apenas em novembro. Mas algumas ações podem ser tomadas para evitar que o ataque da helicoverpa tome grandes proporções. Neste período de entre safra da soja, o produtor deve evitar deixar grãos no campo, pois ele pode se desenvolver de forma espontânea e servir de alimento para a helicoverpa, originando o aumento populacional da praga na próxima safra. Nesta safra da soja, no Rio Grande do Sul, a helicoverpa armígera não gerou tantos danos quanto o esperado por muitos produtores. Só que seu potencial como praga é grande e ela já está adaptada ao sistema, entrando em equilíbrio com outras pragas da soja. Por isso, é importante que o produtor faça o monitoramento na lavoura e se suspeitar de alguma lagarta, entre em contato com a pesquisa, que está trabalhando para descobrir informações extras que possam ajudar no controle. Bom, desde que a helicoverpa chegou no Brasil, que foi oficialmente detectada, que foi comunicada a sua ocorrência no Ministério da Agricultura, grupos se formaram no Brasil, na Embrapa, inclusive, e esses grupos têm buscado já informações sobre esse inseto para as condições brasileiras. Têm trabalhado nas questões envolvendo biologia, comportamento, preferência alimentar, que é uma condição bastante importante para quem tem interesse em plantar soja. Flutuação populacional também, a gente no Estado, no Brasil como um todo, está buscando saber quando que ela ocorre mais, quando que ela diminui a sua ocorrência. Então, assim, já tem grupos estabelecidos e trabalhando com a helicoverpa para gerar essas informações. As estatísticas referentes à incidência da lagarta aqui no Estado ainda não foram divulgadas. Parte desses dados será mostrada aos participantes do 40º Encontro da Soja, que ocorrerá aqui na Embrapa Clima Temperado, entre os dias 29 e 31 de julho. Os pesquisadores também irão abordar os aspectos biológicos da lagarta, que pode se diferenciar da lagarta australiana.